Foi bem difícil foi, mas tenho que admitir É mais fácil domar um boi que chama ela pra sair O pai dela deixou, mas fez questão de avisar Pra não perder ela de vista e as dez tem que voltar Mas chegando lá, ai eu não entendi nada Ela já era desandada, pulou no meio do fevo Perdi ela pro Zé Cuervo Ai eu não entendi nada, ela já era desandada Pulou no meio do fevo, perdi ela pro Zé Cuervo Foi bem difícil foi, mas tenho que admitir É mais fácil domar um boi que chama ela pra sair O pai dela deixou, mas fez questão de avisar Pra não perder ela de vista e as dez tem que voltar Mas chegando lá, ai eu não entendi nada Ela já era desandada, pulou no meio do fevo Perdi ela pro Zé Cuervo Agarrada na tequila, ela não para de bailar Já são cinco da manhã E o pai dela vai me matar, ai eu não entendi nada Ela já era desandada, pulou no meio do fevo Perdi ela pro Zé Cuervo Ai eu não entendi nada, ela já era desandada Pulou no meio do fevo, perdi ela pro Zé Cuervo Pulou no meio do fevo, perdi ela pro Zé Cuervo Zé Cuervo E aí E aí E aí E aí